Para os pais, na hora da matrícula, a segurança oferecida pelas escolas conta tanto ou mais que a qualidade do ensino. É o que aponta a pesquisa feita pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo. Andresa se preocupa com a educação do pequeno Enzo. E para ela, a segurança está entre os principais fatores na hora de escolher a escola para o filho. Se eu não tivesse essa tranquilidade, com certeza hoje ele não estudaria. Esta escola na Zona Sul de São Paulo já se adaptou à preocupação dos pais. Com 1.300 alunos, o colégio conta com 20 seguranças, 76 câmeras e uma central de vigilância. Além disso, os pais deixam os filhos em um local que só acessam carros previamente identificados. Para manter tudo isso, o gasto da instituição é alto, 50 mil reais por mês. Você tem acesso, você, os seus filhos descem na garagem, não tem perigo com a rua, com pessoas estranhas. Os guardas, eles estão sempre verificando se o carro é cadastrado ou não. Então eu acho que isso conta muito para a decisão da gente em qual escola que o nosso filho vai estudar. A coordenadora pedagógica afirma que é comum o questionamento dos pais sobre a segurança quando visitam a escola pela primeira vez. Como se faz a retirada da criança, se caso eles não venham, se eles ligarem, como isso, qual é o procedimento, a questão de entrada na escola, se tem bolsão externo ou interno. Segundo o Censo da Educação Básica na Escola Particular, a segurança oferecida aos alunos é um item que pesa tanto quanto a qualidade do ensino na hora de matricular o filho na escola. O estudo também aponta que a segurança ajudou em um crescimento anual de até 5% das escolas particulares na última década. Esse fenômeno não está restrito à capital paulista. Em cidades como Limeira, Campinas, Sorocaba e Ribeirão Preto, no interior, as escolas com segurança especializada têm sido muito procuradas. O movimento Todos pela Educação ressalta a importância da segurança no ambiente escolar, mas considera a qualidade do ensino o principal quesito na formação do aluno. A questão da segurança é aquilo, ela é muito aparente e ela é muito da necessidade concreta, imediata das famílias. Então a qualidade, eu acho que ela é sim uma demanda, é sim uma preocupação das famílias, só que ela é menos percebida. As escolas, as boas escolas hoje já estão se prevenindo contra isso, aumentando a segurança para ter os alunos lá. Porque também você ir para uma escola que não oferece nenhum tipo de segurança... As escolas e as universidades também, muitas universidades se preocupam com isso. As pessoas se preocupam com isso nos apartamentos, nos condomínios. Quer dizer, a preocupação com segurança é uma epidemia universal. Na Europa, talvez, ocidental, você não se preocupa com segurança dessa forma, mas se preocupa com segurança no trabalho, na aposentadoria, na saúde. São obcecados por saúde, por exemplo, os alemães. E aqui eu penso o seguinte, uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ter um bom ensino, mas é claro que se você tem um filho pequeno, uma filha pequena, e você vai pôr ele na escola, é natural que você se preocupe com segurança. E eu acho que as escolas têm que oferecer isso mesmo. É claro que a gente pode fazer uma discussão maior, um debate maior sobre o problema da criminalidade no país, que é verdade, né? Mas, me parece que, dentro desse debate maior, existe o problema concreto de você poder, inclusive, esse sistema de você entrar com um carro na escola, numa área que algumas escolas têm. É muito prático, inclusive, para aliviar o trânsito.